Estão a obrigar os professores que já existem a fazer horas extraordinárias, supercarregando os professores que já existem e professores que já deviam ter uma carga letiva muito menor. Segunda, estão a fazer contratações de pessoal não qualificado, que não estudou para ser professor e que neste momento está a vir dar uma ajuda para tentar comatar a falta de professores. Terceira, os alunos não têm aulas. E alunos sem aulas, ou alunos que têm uma parte do ano com aulas, uma parte do ano sem aulas, é a realidade do nosso país. A realidade do nosso país é a instabilidade total na escola e os professores sabem isso, os pais sabem isso, os alunos sabem isso e não há um futuro que se possa pensar para Portugal quando a educação não está assegurada. Como é que se resolve este problema? É necessário ter profissionais na escola, profissionais docentes e profissionais não docentes. Como é que é possível ter profissionais docentes na escola? Atraímos profissionais, tendo carreiras atrativas. Eu pergunto qual é o professor que se desloca a Lisboa, previo dar um tempo incompleto a Lisboa de forma contratada, com um contrato, com um salário que não te permite pagar o aluguer e a viagem, deixando a sua família no Norte, ou no Algarve, ou onde quer que esteja. Como é que é possível pedir para que se resolva um problema a treino de professores quando não há condições para que os professores venham para as escolas e tenham uma carreira atrativa e um futuro atrativo? E essa é a principal razão pela qual não há professores.